Um dos atrativos aqui da Profitex é a Casa do Teatro. Eu estou aqui com o Felipe, que é acadêmico das artes cênicas e que vai nos explicar um pouco sobre o funcionamento da casa. Não é mesmo, Felipe? Tudo bom? Bom, a Casa do Teatro acontece com uma programação diária em dois horários. A gente tem sempre às três horas a mostra de solos, que são monólogos feitos no curso de artes cênicas, e às cinco horas espetáculos contracenados. A gente está buscando espetáculos de duração mais curtas. A ideia é fazer com que as pessoas apresentem e possam ter um espaço de diálogo também. Então, por exemplo, a apresentação de hoje não vai ser a apresentação do espetáculo inteiro. É meio nos moldes de ensaio aberto que o pessoal tem feito e também para ter a resposta do pessoal que assiste. E o pessoal que apresenta, que é o pessoal do curso de artes cênicas, também tem grupos. Eu sei que você é do grupo Teatro Porquê Não? Isso. Nós do Teatro Porquê Não fomos convidados pelo professor Daniel Morales, da Pró-Reitoria de Extensão, a organizar essa parte da programação cultural. Então, assim como a Casa do Teatro, a gente tem a Casa da Performance, a Casa das Visuais, que daí ficou os cuidados do pessoal do curso de visuais, e a Casa Tradicionalista com o DTG no El Guarani, assim como o Palco Central também, que está tendo programação agora. Então, o pessoal que se apresenta aqui é de alunos do curso de artes cênicas, assim como de outros grupos, enfim, a gente tentou pegar pessoal bem variado dentro do próprio curso mesmo. E como é que está sendo, assim, a visitação aqui da casa? Está sendo bem interessante. Das casas que a gente tem aqui, é uma das casas que a gente mais consegue movimentar. Todas as apresentações foram lotadas até. Inclusive, o espaço físico é menor do que a gente gostaria de ter em função do público que vem, que muita gente acaba tendo que ficar de fora. O pessoal assiste pelas janelas, às vezes, pela porta, e tem sido bem bacana. Assim como de manhã também vem bastante gente perguntar, tem tido um retorno bem bacana mesmo. Eu fico afavorada quando eu vejo assim tanta gente bonita num lugar só. São tantas estadas de vida. Eu estou aqui com a Tainá, que vai encenar um trechinho de um monólogo daqui a pouco. Não é mesmo, Tainá? Isso. Então, a gente foi convidado a passar algumas cenas do espetáculo, e é uma boa oportunidade para testar com o público o espetáculo que a gente vai estar estreando em breve. Inclusive, o meu estreia amanhã, Dona Coisa, no Teatro Cacha Preta. São todos convidados. A entrada é franca. Tu pode falar um pouquinho pra gente sobre esse espetáculo? Sim, sim. Dona Coisa é um espetáculo baseado num texto brasileiro, dramatúrgico, do Rodrigo de Ruh. E ele retrata um tema bem atual do Brasil, que é as nossas avós, sabe? Como a gente ama tanto elas e elas acabam ficando deixadas de lado, assim. E o que acontece com elas? É a ótica das avós e não dos netos. Eu acho bem interessante. Convido todos para virem ver. E é isso. E é isso.